Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Mário, gente, é o seguinte, 19 nunca foi 20, porque vocês sabem que recentemente a Honda Brasil anunciou o preço da Tornado aqui no mercado brasileiro, pegando muita gente com as calças na mão, por assim dizer, né? Eu já meio que sabia que poderia vir um preço fora da casinha, mas que não seria tanto, assim, né? O mesmo preço da Saara, tudo bem. Não que a moto não seja boa. A moto é boa, no último vídeo deixei a entender que a minha crítica era a moto em si, né? Falando ali do puxador e tudo mais. Mas a minha crítica é único e exclusivamente ao preço, né? Porque a moto em si é boa, tem sua proposta, mas dada as coisas que vêm na moto, não vale o preço nunca. É isso que eu quis dizer. Se ficou outra impressão, peço perdão. Perdão. Mas hoje estamos aqui para falar de Lander, meus amigos, exatamente. A Lander agradece, viu, Honda Brasil? A Lander agradece. E para nós, meus amigos, para nós isso quer dizer uma coisa ruim de todo caso, porque é mais um incentivo para que a Yamaha não mude, exatamente, tá? A Yamaha tem a Lander aqui no mercado brasileiro, uma moto que não tem aro de alumínio, não tem balança de alumínio, não tem iluminações com LED, não tem um painel atualizado, muito menos uma porta USB, e iluminações que não são em full LED, né? Então, nós temos uma moto que tem toda a sua gama de problemas que a gente está basicamente ficando careca de saber de todos os problemas que tem na Lander. E agora, mais do que nunca, a Yamaha não tem uma motivação para mudar a principal concorrente da Saara aqui no Brasil. E agora, a Honda trazendo a Tornado no mesmo preço da Saara. A Lander agradece, a gente vai discutir tudo nesse vídeo, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha do preço da Tornado. Você acha que está no precinho? Você acha que vale? Comenta aí, beleza? Honda não é Honda e ponto final, pelo amor de Deus, põe na sua cabeça. Não é, pelo amor de Deus, ok? Tamo junto, vamos ver tudo nesse vídeo. Você precisa de seguro com o ator Santana aqui na descrição, hein? Tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias para dar uma... É nóis, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motu. E aqui, já começa aquele dia de Honda Tornado 300 2025, todos os detalhes em 70 fotos, né? Se você já estão careca de saber, tem um monte de vídeo na internet. E aqui é só, eu entrei nessa matéria só para a gente dar o gancho e o porquê que a Lander agradece. E no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês os emplacamentos do mês de julho, né? No mês de julho, que não saiu em lugar nenhum, mas aqui, né? O Garage Notícias tem exclusividade, consegue acessar em tempo real para você. Direto da Fena Brava, não é? Através agora de portais de notícias, agora nós temos acesso direto aos números atualizados da Fena Brava, tá? E aqui já começa o preço da XR Tornado 2025, R$ 27.690. Mais uma vez, é uma moto excelente na sua proposta, tem ali o seu lugar, mas nunca equivale o preço que a Honda está cobrando, né? Nunca equivale esse preço, mas tudo bem, vamos lá. R$ 27.690. Olha que ponto chegamos a ver. A Saara tem uma versão que é mais, assim, no PPS, né? Que é mais baixo que a Tornado. Imagina a Tornado na loja, meus parceiros. Vai ser um deus nos acordos, né? E aqui, né? Sala mais da Tornado 300, não nos interessa, porque um monte de vídeo já tem aí na internet falando a respeito da Tornado 300. Tá vendo? É uma moto, né? Ali meio que mais para competir com a Lander mesmo, tá? E se a gente puxar aqui na Fena Brava, nós já podemos ver que a Lander, ela já está competindo de frente no número de vendas em emplacamentos com a Saara 300. E a gente vê no mês de maio, a Saara perdeu para a Lander e agora em junho a Saara ganhou da Lander, mas com poucas unidades, ok? E a gente pode ver que a Lander mesmo, defasada, dá trabalho para a Saara, mas também, porque o preço da Saara está muito alto, né? Tem muita gente que quer comprar, mas não tem condição de pagar o preço que a Ronda está pedindo. 27 mil de PPS. Se fosse na loja, até que, né? Até que a galera compraria, mas, porra, quando chega na loja, estoura em 35 mil, meus amigos. 35 mil reais, como assim? E aqui já está as parciais do dia 11, tá? 11 de julho, para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma exclusividade nossa. Eu não vi nenhum canal, a não ser o Tio Montanha, trazendo esses números em tempo real aqui para vocês. E como vocês podem ver, a Lander já está na frente da Saara novamente, com um pouco menos de 100 unidades. Lembrando que estamos no dia 11 aqui na Fena Brava, ou seja, tem mais 19 dias ainda corridos para a Yamaha, ou despontar, ou então a Saara alcançar a Lander. E agora, meus amigos, o projeto Saara é cada vez menos em placamentos, porque agora é mais uma moto para disputar com a Saara, e a Lander vai continuar vendendo absoluto. Porque a Lander, meus amigos, em muitos lugares, vende a vinda, por mais que seja absurdo, mas a Lander ainda vende a 26, 27 mil reais. Olha que precificação, né? E agora, a Tornado, com todo certeza, vai chegar no mesmo preço de Saara, 34, 35 mil, em muitos lugares. Aqui na região, onde tem uma competição a mais, né? São Paulo, Rio de Janeiro ali, pode ser que a Saara chegue por 30, 31 mil, mas é muito difícil na região norte e nordeste, né? Nas extremidades, onde tem ali a precificação desenfreada, vai ser um pouco difícil. E a gente pode ver como que a Lander já está sendo posicionada no mercado. Se a gente colocar aqui, ó, só 2024, vamos colocar aqui, ó, 2024 na íntegra, para vocês verem, tudo certinho, tá? Em âmbito nacional, tá? Brasil aqui. A gente já pode ver que tem Lander, tem Lander, sendo vendida a 26 mil reais, já na versão 2024. Lembrando também que a Lander tem uma atualização que está para chegar, meus amigos, exatamente. Eu estou para fazer um vídeo daqui uns dias falando sobre as atualizações principais que a galera quer na Lander. Eu vou trazer um vídeo para vocês, tá? Então a gente já pode ver, olha só como que funciona o mercado e a precificação, meus amigos. Olha só. Acabou de sair o preço da Donado, certo? 27.650. Olha como que está o preço da Lander nas lojas. Olha isso. Olha só. Olha em São Paulo, lembra que eu falei para vocês que tinha muita Lander acima de 27 mil em São Paulo? Olha aqui como que já caiu os preços a 26 mil reais, tudo no estado de São Paulo também. Então já é os lojistas se venderem. Vamos vender a moto, né? Os lojistas vão vender. Vamos aproveitar aí que a Donado vai começar a chegar mês que vem. E tem muita gente aí falando de filas de espera. Estou para trazer um vídeo aqui também falando a respeito das filas de espera da Donado, que não será igual da CB300. Eu vou trazer um vídeo aqui alertando vocês que já está tendo, né? Um certo malaparismo mental aí falando que vai ter fila aqui, não sei o quê. A Saara, todo mundo falou que ia ter filas quilométricas, mas não é o que está acontecendo. Pode ser que tenha fila, mas onde estão essas filas que não conseguem nem superar a Lander? A gente pode ver que no caso da CB300, ela deixa a FZ25 para trás e com folga, né? Mas para você, quase mil unidades. A FZ25 realmente está em maus lençóis com a CB300, tá? Porque a FZ25, além da CB300, tem a dominar 400, tem a dominar 200. Então, muita competição nessa categoria. Então aqui, a gente já vê um déficit muito grande, quase mil unidades atrás da CB300. Então, estou para trazer um vídeo para falar mais a respeito para vocês. Fechou, meus amigos? Então é isso, meus irmãos. Quem diria, né? Yamaha Brasil está agradecendo a Honda pelo preço da Tornado, né? Todo mundo pensou, inclusive eu, dadas as últimas informações que torceram para nós na mídia que a Tornado chegaria um pouco abaixo da Lander, né? Deixaram a gente sonhar um pouco, mas é isso que acontece, meus amigos. Honda Brasil não cansa de surpreender, principalmente quando o assunto é preço. E você sabe que o problema não é a moto, o produto é excelente. Eu tenho que deixar claro aqui, mas o preço não condiz com o que a moto entrega, mas nunca, nunca. Por 34 mil, você está descrambando a 400X, meu amigo, com revisão para 16 mil km. Pense um pouco, beleza? Se você compra por um desconto, ok, mas se você não comprar, o desconto é maior, beleza? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, padrão. Fui!